Música Eu não traria nenhuma novidade pra você ao dizer que o nosso planeta está em constante movimento Que o nosso planeta não para, que como passageiros dessa nave chamada planeta Terra Nós estamos submetidos ao movimento do planeta E ainda que a gente tenha a sensação de estar parado em um ponto, fixado em um local Nós todos sabemos que, na verdade, nós estamos nos movimentando Nós todos sabemos que, enquanto o céu está sobre a minha cabeça Sob a minha perspectiva, quem está, por exemplo, do outro lado do mundo Tem os céus abaixo de mim Isso sobre a minha perspectiva, porque pra eles é exatamente o contrário Quem está no Japão agora, eu gravo no Brasil Vem o céu acima, e pra eles o céu está abaixo Pra mim Você sabe disso? Isso não é nenhuma novidade Esses movimentos naturais do nosso planeta Não estão limitados a ele, porque nós também Você sabe que nós, como humanos, nosso corpo se movimenta Ainda que nós estejamos em repouso Se movimenta pra cima, pros lados, muitas vezes Mas o corpo muda Você, bebê, era um Depois criança, pré-adolescente, adolescente Jovem, adulto, idoso E depois Deixar esse corpo Ele vai mudar Ele se dilui Ele se desintegra Ele volta ao pó Ele deixa de ser como o dia não foi Ele se recicla Ele vira outra coisa Porque existe uma entropia natural na existência No cosmos, na vida Que não permite Que o que quer que seja Se mantenha como é Para sempre Tudo muda Uma árvore muda Um animal As plantas precisam ser cortadas A árvore precisa ser podada As estrelas Os planetas O cosmos O universo E hoje De acordo com a física mais moderna De acordo com a física quântica A possibilidade da teoria Das cordas Dos universos paralelos Que inclusive Podem se sobrepor Então nada está claro Nada está fixado Nada está parado Sobre a nossa Exposto e aguardando A nossa total compreensão Tudo está se alterando Tudo está mudando A vida segue nessa perspectiva Mas nós Queremos segurança E nós aceitamos Tudo isso Nós aceitamos o movimento da terra Nós aceitamos a entropia Nós aceitamos tudo isso Mas nós queremos segurança E apesar de Estar claro De que a vida toda Está em processo de transformação Constante Presente E eterna O que eu e você Muitas vezes tentamos É nos agarrar A um Posse Nos agarrar A alguma muleta Nos agarrar A algum elemento Que nos garanta Que essa transformação Em que o mundo Em que a vida Em que o universo Está exposto Não nos atinja E aí a gente Elege Marcos Na nossa vida Que de alguma maneira Nos dê Sensação De segurança Isso pode ser A própria família Isso pode ser As pessoas A sua volta Isso pode ser O seu trabalho Isso pode ser A sua conta bancária Isso pode ser A sua intelectualidade O seu conhecimento Sobre as leis Da física Da história Do mundo Porque Intelectualidade Conhecimento É a capital É segurança E dá poder Sobre o outro Sobre a vida Sobre o corpo Sobre o mundo Sobre a história De certa maneira De certa maneira Os nossos movimentos Espontâneos E conscientes No sentido De entender Aquilo que a gente Está fazendo De voluntariamente Está fazendo São sempre Na direção Daquilo que nos remete Nos dá a sensação De segurança Nós estamos buscando Segurança Só que a segurança É ilusão Aquilo que nós temos E elegemos hoje Como seguro Como imutável Como o meu chão E a minha referência Mais cedo ou mais tarde Deixará de ser Assim como nós Um dia Deixaremos de ser Todos os dias Nós estamos caminhando Na direção Da dimensão Onde o que hoje é Deixará de ser Tudo e todos Do jeito que nós conhecemos Da maneira em que hoje Nos garante Paz Segurança Amanhã não será E eu não posso mudar isso E nem você Pensar nisso Pode ser incômodo Para a maioria das pessoas E às vezes A percepção Ainda que inconsciente Porque a maioria Não quer parar Para pensar sobre isso O dia que eu perder Eu penso Eu não quero pensar agora Gera um desconforto Inconsciente Involuntário Latente Presente Que lhe move Como um ciclo Auto Viciante Na direção Justamente De mais Tentativa De controle Sobre a vida De mais Segurança Sobre si E sobre os seus E aí a gente Como loucos Que não enxergam Que não Percebem Correm Como cegos Achando que Essa corrida E achando que As próprias metas E achando que As próprias importâncias Lhe garantirão Segurança Mas Tudo passa E nada Do que você pode Amealhar Amontoar Juntar Para si mesmo Lhe garantirá Segurança O que Que resta Diante Disso Eu não quero Lhe deixar Chateado Chateado Eu não quero Lhe Lhe trazer Um Sentimento Ruim Hoje Mas eu quero Lhe gerar Sim Uma inquietude Porque eu acredito Que as inquietudes Que os desconfortos Podem nos mover Para o que Realmente importa E nos tirar Desse anestesiamento Que nós buscamos Com as distrações Naturais Da vida E artificiais Muitas vezes Da vida Que vão gerando Em nós Ruídos Entulhos Labirintos Prisões Que nos impedem De enxergar Todos os dias Assim como O mundo Se movimenta O planeta Se movimenta Como tudo Se altera Todos os dias Você tem possibilidade De alterações Na sua perspectiva Na sua visão No seu entendimento De si mesmo Da vida E do mundo A sua distração E o seu medo E a sua necessidade De controle Faz com que você Não perceba E aí muitas vezes Você precisa De um chacoalhão De um trovão E aí você fala O que Deus Está querendo me dizer Quando de fato Deus fala O tempo todo Quando de fato A vida Os acontecimentos Se movimentam Ao seu redor Naturalmente Os vetores A sua volta Lhe querem dizer Alguma coisa O tempo todo Quem projeta Sobre cada acontecimento Dos mais simples E cotidianos E banais Aos mais escandalosos Aos mais iluminados Aos mais escancarados Aos mais escancarados Somos nós A possibilidade De projetar significado Em tudo o que lhe acontece Lhe catapulta Para uma outra dimensão Onde você passa A entender O que de fato importa E perceber Que apesar dos pesares Apesar dessas perdas Perdas Que na realidade Não são perdas Mas são transformações Daquilo que é E deixa de ser Daquilo que aparenta E amanhã não será Daquilo que eu busco E depois eu deixo de buscar Daquilo que me importa E daqui a pouco Deixa de importar Tudo isso vai ganhando O seu lugar O seu espaço E todas as coisas Se Direcionando A me Apontar Para que eu me enxergue Para que eu te enxergue Para que eu entenda A razão De estar aqui Eu e você Não estamos aqui Para ganhar dinheiro Nós não estamos aqui Para ficarmos ricos Nós não estamos aqui Para apenas Nos conhecermos Casarmos Ficarmos amigos Mas nós estamos aqui Para crescer Nós estamos aqui Para como exercício De crescimento Aprendermos a amar E se a gente Desconsiderar Esses movimentos Naturais da existência Esses ganhos E perdas Essas Possibilidades De iluminação De aprofundamento De consciência Em troca Da sensação De controle Em troca De marcos Que podemos nos fixar De muletas Onde podemos Nos apoiar Nós perderemos A oportunidade De nos tornarmos Ser humanos Melhores De nos iluminarmos Em consciência De entendermos A razão Dentro da sua Limitada Compreensão De estarmos aqui É para isso Que nós estamos aqui É para aceitarmos Os movimentos Naturais Da existência Como oportunidades De crescimento E de aprofundamento Que hoje Que hoje eu me permito Expor Que hoje eu me permito Entender Que hoje eu me permito Iluminar Crescer Enxergar A me aliar Como entendimento E como iluminação Dentro de mim Que o seu dia Seja de reflexão Nesse sentido Que você permita E entenda E esteja mais atento A todos os processos De transformação Que naturalmente Lhe cercam Ao longo do dia Que você Se capacite A olhar No cotidiano No simples No básico No sussurro E na brisa Oportunidades Para se tornar Alguém melhor Pode ser Dolorido Muitas vezes Pode ser Inquietante Outras vezes Pode ser Desconfortável Em outros casos A sensação De distanciamento Muitas vezes Pode lhe pegar E de se sentir Um ET Diante de um mundo Que não quer saber disso Pode ser Dolorido Muitas vezes Mas faz parte Do teu crescimento E a capacidade De transformar Inquietudes E a capacidade De transformar Desconfortos Em crescimento Em raiz E em aprofundamento De consciência É o que lhe diferencia Da maioria Que escolhe viver Como uma nada Como massa Irreflexiva Impensante Distraída E desconectada De si mesmo Repare na vida Repare Nos acontecimentos E você vai enxergar Devolvat E a recebida Para nós Transcrição e Legendas Pedro Negri